Fala se a sua avó quer um pouco Ô vô, mas ó, hoje é segunda-feira, então é pouquinho, né? Não senhor, é o copo cheio Copo cheio? Cheio, já é pouco E não sai, hein? Olha Rapaz Bom, tá ótimo Vou guardar lá Vou guardar Pra quê? É um copo, filho Então tá bom Oxi Tá ótimo já É bom Pra começar a segunda-feira Tá bom Daqui a pouco ele tá fuçando aqui, gente Daqui a pouquinho Não conhece? Olha os barrigudinhos Tá tudo aqui Eita, não vai dar pro Natal não, desse jeito Segunda-feira, turminha Segunda-feira Oi Vem chuva? Vem chuva? Vem chuva? Vem chuva? Tá bom